Bom pessoal, tô chegando e vamos falar de Bolsonaro no Nordeste e a troca de comando realizada na noite de ontem. Eu sou Fagundes, hoje são 4 de setembro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Olha só, na noite de ontem, em silêncio, Bolsonaro participou da troca de comando do exército no Nordeste. Se inscreve aí, aperte as notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Seu dislike está na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que tem colaborado com a gente. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Amilcar, lá do RJ. Um abraço, meu irmão, obrigado pelo carinho e pela força. A gente estava em uma live agora há pouco mostrando a motocicleta ao vivo aqui em Pernambuco. Toda a galera estava acompanhando. Lembrando que hoje não haverá live, gente, tá? Hoje não haverá live, só segunda-feira, dia 20... Oh, perdão, às 20 horas, dia 6, né? Mas a gente fez uma live aí rapidinha porque não tinha como deixar passar essa motocicleta aqui no Pernambuco. Show de bola! Sem discurso, o presidente Jair Bolsonaro participou na noite desta sexta-feira, 3, da solenidade da troca do comando militar do Nordeste em Recife. Pern... Cadê? Ah, Pernambuco. O general Richard Fernandes Nunes, que comandava o Centro de Comunicação Social do Exército em Brasília, será o novo comandante do Exército no Nordeste. Né? Ou seja, a substituição. Continuando aqui, deixa eu pular aqui, tem umas propagandazinhas chatas, a gente tem que pular elas. Veja só. O novo comandante nasceu em 25 de outubro de 1963, na cidade do Rio de Janeiro. Ingressou no Exército Brasileiro por meio da Escola Preparatória de Cadetes em 1978, tendo sido declarado aspirante a oficial da arma de artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras em 1984. Entre diversas missões que assumiu em sua carreira militar, o general Richard exerceu cargo de secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro no contexto da intervenção federal. Né? E tá aqui a matéria, né? Então, novo comandante aí, assumindo aqui no... 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 no Pernambuco, né? Bolsonaro tá fazendo aquilo que a gente realmente espera que ele faça, né? Coloque as coisas no lugar, coloque as pessoas certas no lugar. Ah, 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 ah... eu fico olhando a esquerda falando... Ah, Bolsonaro tá aparelhando o Exército. Eu acho interessante é Bolsonaro aparelhar o Exército, né? Com militares de carreira do Exército. É um negócio até ridículo. Aparelhar é quando você coloca alguém dentro de uma função, que muitas vezes essa pessoa não tem nada a ver com a função, mas como você quer que essa pessoa, né, faça o que você deseja, então você... por exemplo, você coloca como ministro do STF um cara que foi reprovado em concurso público pra passar pra juiz. Nunca foi juiz na vida, né? É advogado, aí você vai lá e coloca o cara pra ser ministro do STF, né? Pra você ver. Aí isso sim é um aparelhamento. Que o cara foi reprovado pra ser juiz. De repente o cara tá na Suprema Corte? É algo que não tem nem lógica, né? Mas isso sim é um aparelhamento. Agora, quando você pega um cara, né, renomado, um cara que tem gabarito, o cara tem todas as qualificações pra assumir o cargo e coloca ele lá, então você tá tratando o cargo de forma correta, né? Colocando a pessoa certa ali, porque ela tem capacidade, meritocracia. Você vê isso histórico do cara, é um cara militar. Ele tá dentro da área militar faz tempo, né? E participou de várias ações militares nas quais dão a ele, né, o gabarito pra que ele assuma hoje o cargo que ele assume aqui no Nordeste. E é isso que a gente espera do presidente. Colocar as pessoas capacitadas, que merecem estar nos cargos que ocupam, né? Então, isso com certeza vai preocupar um pouquinho a esquerda. Vai mexer com o Tico e o Teco, ou o Tec e o Tico da esquerda, que vai ficar aí batendo cabeça, já se preocupando, né? Bolsonaro mexeu no Nordeste, Bolsonaro mexeu no comando não sei da onde, Bolsonaro não sei o quê. Pois é, é melhor já ir se acostumando. Gente, na descrição do vídeo, conta bancária, chave Pix pra galera que puder e quiser ajudar o canal, dar uma forcinha pra gente financeiramente. Se você não pode ajudar financeiramente, ajuda compartilhando os nossos vídeos. Eu agradeço o apoio de todos vocês que têm sido aí nossos companheiros nessa difícil caminhada que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, graças a algumas canetadas que têm tirado monetização de canais, restringindo a divulgação dos nossos vídeos. Mas, graças a vocês, a gente tá chegando lá devagarinho. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!